A CIDADE NO BRASIL É só mais um inscrito e eu ativo na minha média aqui Ó, 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 cabelo Cabelo Cabelo, tentando fazer gracinha Põe a caveira pro saco A caveira tá aqui na minha frente Já matei Agora matar a caveira Tô avançando por cima Bem, eu dou muito azar, cara, nesse show É um bagulho, tipo, impressionante Eu fico, tipo, eu fico duas horas Gravado num pixel E aí quando eu saio, o cara sai e tá mirando Ela Ah, ela rushou aqui Pega, pega ela, come ela Tinha outra atrás de mim Meu Deus Foi bom, fico, vamo continuar, vamo continuar Boa Olha, cara, eu tô com 20k Mas 5k eu pego, eu compro o Zofia E eu mais 40 reais e eu compro todo mundo Por que que você não compra o pack de todo mundo? Ah, eu não tenho tão dinheiro assim não Tchau Mano, o máximo que eu consegui de espectador pra minha Steam hoje foi 4 Mano, o máximo que eu consegui de espectador pra minha Steam hoje foi 4 Tchau E aí Tchau 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 . 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 O que é isso que eu estou ouvindo aqui no meu corpo cabelo? É nem isso que eu estou vendo, é o que eu estou ouvindo. Onde? Onde? Bora ver quem dá TK no Hiro primeiro? Não. Ah, parece que eu acredito. Depois você edita Hiro. Ah, é legal. Eu sei. Para de falar para baixo. Não fala bobagem. Aguenta mas. Vamos todo mundo pela garagem. Não inventa bobagem. Que aí por cima pode deixar. Ah vai então. Eu sou a puto que eu vou. Eu sou a puto que eu vou. Eu sou a puto que eu vou. Tem esse que lendário é rosinha. Vocês não tem por seus sonhos. Por isso eu sou alguém. Não vai merda. É só um mil. Para hoje. Que susto. Parabéns. É um mil. 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 等等. É um mil. É muito legal olhar a tela lagada do rio. Caralho, o rio parece hack. Eu sabia que ela tava ali, eu vi ela tirando. Não, eu tô dizendo que tu olhando lagado parece ser hack. Na moral. Aham, fica até descortando. Ah, o boost tá ali. Saco mano. Boost, você sabe o tempo dando jantar. Eu bem-mecio. Ufa, eu sabia o tempo todo onde eu tava. O problema é seu. Olha lá o grito do rio. Essa aí sabe onde ela ia descer. Quê? Essa aí sabe o que eu ia descer, hein? Essa aí sabe o que caca com vontade na pica dura. Como que eu tô? Brasadão. Passa lá. Segura a parte da sala. Ah, vai. Ah, vai. Vai, vai com o der. Vai com o der. Vamos reforçar a garagem. Reforça a garagem. Vamos com a garagem. Vamos foder eles. Vamos foder eles. Vamos foder. Vamos foder. Isso ai vai tia Twitch Onde? 10 segundos left 10 segundos left 10 segundos 5 segundos Op 4 has failed to find the biohazard container Surrogate set Surrogate set Sua puta, me trago que eu te meto o bar 10 segundos left 10 segundos left 10 segundos left Tem mega agressivo Tem que me agressivo O que tem? Eu que jesse vir ficar me trancando Eu também a bota Eu boto Entendi o que? Eu boto Entendi o que? Ok, o que eu tenho? Música Estou me encerrando Deixante Deixante E Deixante Deixante Jornal 40 segundos Bota Música Ela tá vindo pela escada Tem um recruta e tem dois drones entrando Uma Twitch, o drone da Twitch é contigo Que merda Peguei o drone da varatinha Ah, morri o cara atrás do corpo Três na faca Ô Hiro, que porra é essa? Eu virei no cara, tomo atira bem na frente Porra, eu levei três na faca O Hiro vai me matar, toma no cu Não é mal Eu atirei no cara, só que bem na hora do eu matou ele Tu passou na frente Ah, pode falar bobagem Vocês conhecem a linguiça de virgem queimar? Tchau 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 Tchau